No Vale do Aço, um rapaz de 26 anos acusado de fazer compras em sites usando cartões de crédito clonados, ele foi preso em Coronel Fabriciano. Oh, que bom, né? Ele confessou que adquiriu os cartões em um aplicativo de mensagens. A Gisele Ferreira vai contar esse caso pra gente. Foi o dono da rede de eletrodomésticos e imóveis que desconfiou uma sequência de uma sequência de compras que teriam sido feitas no site da empresa. E ele desconfiou porque os endereços fornecidos para entrega eram muito próximos. E diante dessa suspeita, ele entrou em contato com os supostos clientes e os supostos clientes disseram que não tinham feito nenhuma compra pelo site. E diante da suspeita de que poderia estar ocorrendo algo de errado, alguma fraude, o dono da loja abortou, ou seja, ele bloqueou a compra, cancelou, na verdade, a compra que estaria no total de 5.800 reais. E aí ele chamou a polícia, denunciou a situação. Os militares realizaram um rastreamento nesta quarta-feira na tentativa de encontrar para onde seriam levados estes produtos que foram feitos durante a compra. Ele disse que lá no bairro Caladinho a polícia encontrou o suspeito de 26 anos de idade que acabou confessando o crime. Ele disse que participava de um grupo no Telegram com aproximadamente 30 mil integrantes. E nele, neste grupo, ele conseguia comprar cartões clonados disponíveis para serem utilizados em compra. Ele confessou que após receber os cartões, ele tentava fazer essas compras. Inclusive, um dos endereços fornecidos por ele no site seria da mãe dele. A polícia foi até a casa da mãe dele, porém, ela disse que não sabia dessa situação que o filho fazia, né, de tudo isso. E lá a polícia conseguiu apreender alguns produtos que teriam sido comprados por meio deste site. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil, junto com todos os materiais apreendidos nesta operação. Nico. E menos um para fazer essas maldades, né? Clona o cartão, rapaz, da gente. É duro, né? E é difícil... O que clonar meu cartão, rapaz? Sai fora. E é difícil pagar cartão. Você tem cartão, meu diretor? De crédito? Não. Hã? Tem, não? Não, eu ia pedir para você comprar um negócio para mim. Aqui, usar o meu, rapaz. Meu cartão está estourado. Está estourado. O que lê o cartão está estourado? O que lê o cartão está